Não se esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal. Deixe seu comentário e inscreva-se. Um jogo de quatro rodinhas com travas. Você vai colocar as rodinhas com travas, tá bom? Então, vamos lá fazendo a separação das peças. Colocando a rodinha primeiro do lado que baixa a lateral, tá? Olha lá, ela tem uma trava, tá vendo? Ela tem uma trava na rodinha. Então, serão as duas rodinhas com travas do lado que a lateral é móvel, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Terminando de encaixar, vamos colocar os parafusos. Somente dar uma segurada no parafuso, tá bom? Aqui, só pra dar uma travadinha. Aí, vou colocando pra dar uma travadinha. Um, dois, parafuso. É que esses parafusos, a cabeça deles estavam caindo das mãos. Agora, vamos colocar aqui do outro lado também. Pronto. Agora, vou virar o berço do outro lado, veja. Já começou a correr tranquilo, fácil no ambiente, no quarto, onde vai ficar. Tá vendo? Como o quarto não tinha muito espaço, então, eu tive que fazer aos poucos, desse jeito, devagar. Agora, vai a rodinha sem a trava do outro lado, da onde a grade é fixa, tá bom? Ó, com pouco espaço. Mas encaixou. Ok. Pronto. O berço já tá com a rodinha. Agora, é somente colocar os parafusos. Não tem muito segredo. Esse, pra colocar esse, essas rodinhas, leva em torno de três minutos, quatro minutos. Aqui eu demorei, porque, ó, os parafusos que eles encaminharam junto com, com, o que sobrou dos berços, porque foi o cliente que montou esse berço, o que sobrou do berço. Então, eu fui colocando no, nas rodinhas, né? E minhas pontas, ela não tava encaixando direito na, na ponta do parafuso, na cabeça do parafuso. Ó lá, tá vendo? Ficava caindo toda hora. E agora, tá com rodinha, ele vai pra um lado e pro outro, ver isso também, né? Você pode colocar rodinhas incômodas, criado-mudos, mesa de centro, mesa de centro também. Você pode colocar rodinhas em rack. Não se esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal. Deixe seu comentário. Inscreva-se.